É que nós vivemos com uma cultura bem diferente. E a ideia é que o pessoal vem para cá para conhecer essa realidade. Porque eu sempre falo assim, olha, vocês podem trazer. Hoje as portas estão abertas. E daí o que isso faz? Chega aqui, pode trazer até os filhos e fala para eles. E quem sabe o filho daqui onde está na faculdade, junto com o teu filho. Aí eles vão falar, mas hoje é o jornal de relatos índios também. Eles são assim, assim, assim. E quem sabe através dessas visitas vai estar acabando essa discriminação.